Vamos à Brasília. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu acesso aos depoimentos do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e do Tenente Brigadeiro, Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Os dois teriam confirmado à Polícia Federal a participação em reuniões para tratar sobre a minuta golpista. Vamos falar com a Gabriela Prado? Gabriela Prado está de volta aqui às manhãs com a gente. Gabi, bom dia para você. E aí, durante o fim de semana, você trouxe aqui em primeira mão, na programação da CNN Brasil, o teor do depoimento do ex-comandante do Exército, General Freire Gomes. Nesse momento, o que diz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o teor, o conteúdo do que teria dito Freire Gomes à Polícia Federal? Oi, Carol. Boa quarta-feira a você e a todos que nos acompanham. Olha, logo quando a gente trouxe a notícia do que Freire Gomes tinha confirmado, que existiram sim reuniões para tratar de uma minuta de golpe, o Fábio Weingarten, que é um dos advogados de Jair Bolsonaro, foi às redes sociais e falou que tinha certeza de que o presidente não tinha feito absolutamente nada, não tinha cometido nenhum crime e que eram vazamentos propositais, essas informações que começaram a circular pela imprensa. Mas, ao longo da semana, a gente viu bastante repercussão desses depoimentos. E uma justificativa da defesa de Jair Bolsonaro, desde o início das investigações, desde a deflagração da Operação Tempo da Verdade, é que eles não tiveram acesso aos autos completos. E não só da defesa do ex-presidente, também de outros investigados dessa operação. Agora, diante da repercussão desses depoimentos, a defesa, mais uma vez, foi ao Supremo Tribunal Federal, onde tramita o inquérito, para pedir acesso aos autos. E eles pedem atualização do acesso aos autos e justificam exatamente a importância desses depoimentos. Admitem a importância desses depoimentos. Vou ler um trecho do que disse a defesa ao Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, diante do significativo progresso das investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorrido nas últimas duas semanas, requer-se a atualização dos autos com a juntada dos termos de declarações relativos às últimas oitivas realizadas. E aí, eles citam os nomes de Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e de Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Isso mostra uma estratégia aí da defesa, né, de também apelar, quando diz que não tem acesso aos autos, para uma narrativa de perseguição. É o que tem feito constantemente a defesa de Jair Bolsonaro e os aliados também, quando se pronunciam sobre esse caso. Mas a gente tem que esperar uma decisão do relator do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, para saber se ele vai autorizar o acesso a esses depoimentos e a outras oitivas realizadas ou não, se vai permanecer com a decisão anterior. Porque logo no início da tramitação do processo, a defesa de Jair Bolsonaro e de outros investigados, eles pediram acesso a esses autos e Alexandre de Moraes deu uma decisão, dizendo que, principalmente com relação à delação do ex-ajudante de ordem, ex-tenente-coronel Mauro Cid, há já uma jurisprudência na Suprema Corte que diz que a defesa não tem acesso a esses autos enquanto a diligência estiver em andamento. Então, essa foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes, para não dar esse acesso completo, que é contestado pelas defesas, e mais uma vez entram com esse recurso na Suprema Corte, para tentar o acesso a esse conteúdo, porque esses depoimentos, com acesso ao conteúdo desses depoimentos, claro, eles podem saber de detalhes que ainda não foram revelados, porque eu volto a afirmar, tanto o depoimento de Carlos Batista Júnior e o depoimento de Marco Antônio Freire Gomes, eles estão sob sigilo ainda pela Suprema Corte e pela investigação. Carol. A conferir a decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, Gabriela, pelas informações.